Muito prazer a todos, mais um vídeo, só que a gente vai começar uma série aqui no canal na verdade de um videocast, um estilo de podcast mais científico, né? Eu vou fazer questão de entrevistar várias das pessoas que eu admiro e que eu acho que pode contribuir muito com o conhecimento científico e entreter vocês e educar vocês e mudar a sua vida. Então, tenho o prazer hoje de entrevistar meu querido amigo Bruno Menezes. Ele é médico e endocrinologista. Eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre ele e aí a gente vai começar sobre o tema de hoje, vai ser literalmente hormônios. Como controlar seus hormônios de uma forma saudável, evitar problemas hormonais. Então, fica aí. E se você chegou agora no canal, não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas notificações, comenta, compartilha e senta o dedo nesse like porque esse vídeo vai te ajudar e mais pessoas têm que saber dessa informação. Então, Brunão, conta um pouco mais sobre você, sua carreira, sua formação rapidamente e vamos entrar um pouco sobre o sistema hormonal, o porquê é tão importante cuidar dele. Bom, meu nome é Bruno Menezes, eu sou médico, sou pós-graduado em endocrinologia e também em nutrologia. Eu sigo mais essa linha não tão alopática, eu sigo mais essa linha mais da medicina integrativa, mais essa linha de tratamentos mais naturais, mais essa linha voltada mais em mudanças de hábitos de vida. Mas sim, a gente tem vários pacientes também patológicos que precisam do tratamento alopático tradicional. Então, a minha ideia é juntar o melhor dos dois mundos, né? Não é aquele paciente que vai me procurar, vai tomar uma pílula mágica e vai resolver todos os problemas dele. Na verdade, a gente vai ter que corrigir vários hábitos de vida, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse vídeo de hoje e como manter esse equilíbrio, no termo médico que a gente usa, a homeostase hormonal, de maneira saudável, sem estar necessariamente se sobrecarregando de medicamentos sintéticos. Perfeito. Então, vamos lá. Como manter a homeostase hormonal? Explica um pouquinho mais. Só dá um overview, né? Uma introdução sobre o sistema endócrino e pra depois a gente começar a falar sobre as principais doenças, né? Acho que todo mundo vai querer, tem muita gente hoje em dia sofrendo de hipo, hipotiroidismo. Eu acho que isso vai, talvez, seja o nosso primeiro ponto, né? A começar. Então, a homeostase que a gente fala é o equilíbrio. O equilíbrio seria o quê? Uma produção saudável. O importante é vocês saberem que na formação dos hormônios estão participando o quê? As nossas chamadas glândulas endócrinas, que são o quê? São as estruturas no nosso corpo que estão secretando o hormônio. Nós temos diversos. Nós temos a tireoide, por exemplo, nós temos o pâncreas, nós temos as gônadas que vão estar produzindo os hormônios sexuais. Mas tudo isso é controlado por um maestro. O maestro que toma conta disso é uma parte do nosso cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo que vai estar coordenando todo mundo para trabalhar em conjunto. Então, a nossa orquestra hormonal é tocada por um regente. Esse regente é o hipotálamo. O hipotálamo que vai estar mandando essas glândulas endócrinas secretarem hormônios de maneira adequada. Então, isso é feito através de bons hábitos de vida. Se eu tenho maus hábitos de vida, o meu hipotálamo não vai estar trabalhando de maneira adequada. É importante você de casa saber também que todos esses hormônios estão interrelacionados. Principalmente os chamados hormônios esteroidais, que são os hormônios que são derivados do colesterol. Então, qualquer hormônio esteroide, esteroide, pessoal, não é anabolizante para ficar fortão. O esteroide é um hormônio que é derivado do colesterol. O hipotálamo vai estar mandando as suas glândulas endócrinas produzirem hormônios. Então, quando a gente fala dos hormônios esteroidais, o que acontece? A gente tem, por exemplo, o colesterol. O colesterol sofre uma ação enzimática e muda a estrutura molecular dele. Adiciona o radical hidroxila, adiciona o radical benzina, tira um hidrogênio. E ele passa a ter uma nova conformação, uma nova forma e, com isso, uma nova função. E a gente tem outros... o nome que a gente dá para ele. Então, por exemplo, se a gente for falar puramente da testosterona, a testosterona tem algumas enzimas que agem sobre ela. A gente tem uma enzima chamada, por exemplo, CIP-21, ou aromatase, que converte a testosterona em estrona. E a gente tem, por exemplo, a 5-alfa-redutase, que vai converter a testosterona em diidrotestosterona, que vão ter funções diferentes no corpo. Então, um bom médico, um bom profissional de saúde, ele tem que ter um conhecimento dessa cascata, porque eu acho um pensamento muito pobre. Por exemplo, o paciente tem déficit de produção de testosterona, tem níveis séricos de testosterona mais baixos, ou seja, níveis dosados no sangue mais baixos. E o paciente é jovem e o médico fala, não, vamos repor testosterona. Eu acho um pensamento muito pobre, sendo que tem várias opções terapêuticas de poder corrigir isso. Principalmente alterações, modificações não medicamentosas, que você vai mexer no estilo de vida do paciente e vai resolver isso. Por exemplo, paciente obeso, que tem uma síndrome metabólica, que tem uma resistência à insulina, ou seja, paciente que tem níveis de insulina muito elevados, o paciente vai ter testosterona baixa. E a solução para esse paciente não é dar mais testosterona para ele, e sim corrigir a causa da falta de testosterona, que seria essa insulina elevada. Como é que a gente corrige isso? Mudança de hábito de vida. Se o paciente retornar ao peso saudável, esse paciente dormir bem, e a gente vai falar hoje um pouquinho da importância do sono na cascata hormonal. É exatamente o que nós, de início, sempre falamos, né? A medicina trata, paliça, suprime sintoma, enquanto o foco deveria ser na causa da doença. Não adianta, é que nem tentar dormir e tomar um cafezinho para repor a falta de sono. Falta de sono é uma necessidade biológica, não tem como repor. Você vai paliar, vai ficar acordado ali na hora, mas a necessidade realmente vai faltar ali. Mas então, me conta mais, o que são os hormônios? Os hormônios são substâncias que o corpo precisa, são os sinalizadores, que vão ter diversas funções. Por exemplo, pouca pessoa sabe que o hormônio do crescimento, o famoso GH, que vem do inglês Growth Hormone, está relacionado, por exemplo, ao controle lipídico, ao controle do teu colesterol, está relacionado à tua função da tireoide. Então, muita gente tem essa falsa concepção que a função do hormônio do crescimento é fazer crescer. Ele também faz crescer em crianças. E quando a gente, os cientistas descobriram esse hormônio e começaram a pesquisar a função dele, pesquisaram que estava relacionado ao crescimento em crianças. Mas hoje a gente sabe que você ainda fabrica, e eu fabrico, e eu particularmente sou muito baixinho, e eu não estou mais crescendo. Então, para que o meu corpo fabrica esse hormônio? Ele fabrica porque ele tem uma função primordial ainda no meu corpo. E também tem muito essa questão de um hormônio relacionado ao risco de câncer. Não tem nenhuma evidência científica adequada mostrando que isso está relacionado ao risco de câncer. Mas aí, você em casa, você tem que tomar esse hormônio do crescimento? Você tem que tomar GH? Não. Você tem que controlar o seu sono. O sono, ele é produzido em ondas, Eduardo. Então, a gente tem as ondas mais superficiais e as ondas mais profundas. As ondas mais superficiais do sono são as ondas alfa e beta, e as ondas mais profundas são as ondas teta e rem. Essas ondas mais profundas é onde está o sono restaurador. A função do sono é te descansar do dia anterior. Então, se você acorda com necessidade de dormir mais um pouco, dores no corpo, mal-humorado, sonolento, isso é um sinal que você teve um sono não restaurador, ou seja, você teve um sono só superficializado. E aí, não interessa se você dormiu 5 horas ou se você dormiu 50 horas seguidas. O que importa é o quê? O nível de onda cerebral que você está durante o seu descanso ativo. Então, o hipotálamo, que eu falei lá atrás, que é esse maestro hormonal, ele vai trabalhar bem nesse período de sono profundo. Se eu tenho um sono superficializado, eu não vou estar produzindo o hormônio do crescimento, eu não vou estar produzindo testosterona de maneira adequada. Então, por isso que alguns autores citam esse nome de sono anabólico, porque esses hormônios estão relacionados ao crescimento do anabolismo muscular, que é o crescimento do tecido muscular. Mas para isso você precisa dormir bem antes de pensar em tomar GH, tá bom, pessoal? Antes de pensar, devem comer muito proteína ou qualquer coisa do gênero. Sem o hormônio também não tem como... Primeira coisa é dormir bem, né? Engraçado que muita gente pergunta, né? Ah, mas e a proteína? E a proteína? E a proteína? A pessoa fuma, a pessoa bebe, a pessoa come fast food, e a pessoa está preocupada com proteína, né? Você deve pegar muito isso no consultório também, porque, por exemplo, o paciente fala assim, doutor, mas eu tenho disfunção da tireoide, eu ouvi falar que a couve é muito ruim para tireoide. Pô, couve de bruxelas é péssimo para tireoide. Aí o cidadão, ele come fast food três vezes por semana, bebe três vezes por semana, fuma, come sal para caramba, ingere sódio para caramba, está preocupado com a couve de bruxelas? Sim, 50 gramas que ele ia comer ali, né? É, então assim... Se fosse uma ampla quantidade, é que nem a coisa do oxalato, né? A pessoa fala, tipo, ela come um espinafre uma vez por mês e está preocupado com o oxalato, né? Exatamente, não está preocupado com um cigarro que fuma, né? Então assim, se você tem uma vida regrada igual desse cara aqui, que eu admiro para caramba, que faz tudo saudável, aí sim você talvez possa até se preocupar com isso. Mas se você não está fazendo o seu dever de casa direitinho, então não é hora de se preocupar com nada disso. A própria metabolização dos macros depende das vitaminas do complexo B, né? Aí a pessoa está preocupada com proteína, mas só que ela não entende que, tipo, sem vitamina ela não tem como fazer biosíntese, né? E o excesso de proteína vai prejudicar o nível de absorção, o nível gástrico, né? Porque vai alterar o nível de acidez do estômago e aí com isso você não consegue absorver alimentos. É o que a gente chama de fome oculta, né? Ele come vários nutrientes, mas o corpo não consegue absorver. Eu ouvi uma coisa muito interessante também, que eu sempre ouço o podcast do Michael Greger, ele mostrando nos estudos, mostrando que na verdade o aumento de proteína animal está relacionado ao aumento de cortisol, né? É muito interessante, as pessoas não imaginam que no final das contas é... Ele mostrando que fisiculturistas naturais, né? Sem injetar hormônio, depois da competição os níveis de testosterona caem drasticamente, né? Queda na testosterona pode aumentar o cortisol. E no final das contas ninguém pensa, né? O cara está lá forte, enorme, pensa que ele pode ter baixos níveis de testosterona, né? Na verdade, assim, a elevação desse hormônio cortisol, ele está muito relacionado à perda de massa magra, porque ele é um hormônio extremamente catabólico, né? É uma resposta natural do corpo, porque o corpo sempre busca o equilíbrio. Então, quando eu dou um estímulo para ganho de massa muscular, se eu estou dando esse estímulo de forma correta, eu estou gerando um estresse para o meu corpo. E o corpo responde ao estresse elevando os níveis de cortisol. Então, ao mesmo tempo que você, por exemplo, está ganhando massa muscular, logo depois o corpo vai estar liberando um estímulo para você perder essa massa muscular. Porque o corpo, ele busca o equilíbrio. É daí que na medicina tradicional chinesa tem o yin yang, a gente tem o dia-noite, tem o quente, o frio, a vida e o planeta, o universo busca sempre o equilíbrio, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre oriento meus pacientes quando querem ganhar massa muscular, ou seja, fazer esse anabolismo muscular, é evitar fazer atividade física extenuante de força no período noturno, no período vespertino. Por quê? Porque nesse horário, no período da noite, a nossa curva do cortisol está mais baixa. É importante vocês saberem que os hormônios são produzidos em ondas, em pulsos. Então, aquele valor que a gente vê no exame de sangue não está ali 24 horas por dia, tá? Ele altera dependente do horário do dia, na maioria dos hormônios. Então, o cortisol, ele vai estar mais alto pela manhã e mais baixo de noite. E ele vai se comportar dessa maneira sempre, tá? O que que acontece quando eu faço atividade física de noite? Eu malho uma hora de noite, certo? Aí esse cortisol sobe. E ele vai ficar alto até o horário dele se programar biologicamente para ele descer, que vai ser no dia seguinte, depois das 10 horas da manhã. Então, você tem uma janela de uma hora de construção muscular e uma janela de mais de 10 horas de destruição muscular. Então, por isso que a pessoa fala assim, ah, o malho, 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 não vejo o resultado, quero tomar bomba. Não, não toma isso. Isso vai fazer mal para você. Você tem que fazer, se possível, se exercitar no horário adequado. Por exemplo, de manhã. Por quê? De manhã, o teu cortisol já está alto, mas ele está programado para cair um pouquinho depois. Então, a tua janela de construção muscular vai ser de uma hora e, às vezes, a janela de destruição vai ser de meia hora. Então, você ganha tecido muscular nesse sentido. Muito legal, muito legal. E são determinados pelo ritmo circadiano. Pelo ritmo circadiano. Então, por isso a importância... Essas situações. Isso. Importante citar muito essa importância de estar exposto ao luz solar, né? A gente tem um relógio biológico, que é mediado por o nosso hipotálamo e pela glândula... Putz, esqueci. No clube supraquiasmático. É, exatamente. Que está exatamente ali, determinado pela quantidade de luz que entra no seu olho, se você está de dia ou está de noite. Então, se a gente está exposto 24 horas à luz branca, artificial, o cérebro pensa que você está no polo sul, no polo norte, né? Que tem um período que fica seis meses só de dia, né? E aí, teu eixo hormonal fica todo prejudicado, né? Loucura. A gente faz loucuras com o corpo e não entende que as nossas duas... Nós somos os arquitetos da nossa própria miséria, como o Shelton gostava de dizer. Infelizmente, as pessoas não sabem. Mas, então, muito legal. Muito legal. Então, o que vai determinar o equilíbrio dos hormônios em geral? Como comer para ter um bom equilíbrio hormonal? O que você presta atenção no paciente quando ele está chegando para você e você vê... Bom, primeiro de tudo, quais hormônios você principalmente mede? Então, a gente faz o perfil hormonal sempre completo. Eu sempre faço uma anamnese. Eu faço uma consulta médica com o paciente e determino ali as principais queixas dele. E ali eu já vou prestando atenção no comportamento dele, como ele se movimenta, no movimento ocular. Vejo qualquer alteração na pele e, a partir daí, eu faço alguns questionamentos e faço um exame físico. Eu sempre faço a solicitação dos exames muito baseado na clínica do paciente. Eu sempre falo assim, o exame é uma pergunta que eu faço para o laboratório que vai me trazer uma resposta. Se eu recebo uma resposta para a qual eu não fiz a pergunta, fica mais difícil eu interpretar isso. Por exemplo, imagina se a gente está conversando aqui, eu falo 5. Você fala o quê? 5 o quê? Está maluco? 5 dias? 5 horas? 5 minutos? 5 miligramas? Você não sabe. Então, eu vejo muito colega médico, muito profissional da saúde, solicitar uma lista de pré-exames para o paciente e aí ele já volta com esses exames todos prontos, antes da consulta e às vezes nem vê o paciente nesse retorno, faz um atendimento à distância. Então, eu não sou muito a favor disso, porque eu acho que ele perde muita oportunidade de um diagnóstico bacana, de oferecer um tratamento nível classe A, porque ele faz exame de maneira aleatória. E aí, o que acontece com o profissional de saúde? Ele passa vergonha, porque o paciente, no dia que ele vê o exame alterado, a primeira coisa que ele faz é pesquisar na internet inteira sobre aquela alteração. E aí chega ali, pega o profissional que às vezes não sabe nem porque ele solicitou aquele exame, pega ele literalmente de calça arriada e o paciente chega sabendo mais do que ele, o cara passa vergonha. Hoje a gente está montando um curso de, já temos um curso de análise e interpretação desses exames para médicos, nutricionistas, exatamente para ensinar isso, porque a gente tem visto muito nossos alunos vindo com essas queixas. Então, assim, eu sempre peço exame muito voltado na clínica do paciente e aí eu começo a tentar questionar sobre isso, hábito de vida. Primeira coisa que eu sempre questiono é sobre o sono. Sobre o nível de energia ao longo do dia. Sobre que horas é a primeira refeição, se ele já acorda com fome ou não. Como é que é o processo digestivo dele. Porque às vezes ele tem pequenas queixas relacionadas ao processo digestivo que ele não percebe. Por exemplo, eructação. O paciente que come fica arrotando depois que come durante várias horas. Ou fica com aquela sensação que está cheio o tempo todo. Ou tem muito azia, queimação, refluxo. Isso é um sinal de má digestão. Ele não está absorvendo os nutrientes de maneira adequada. E por que isso? Porque ele está comendo coisa que ele não deveria comer. Coisas que são irritativas, né? Tem aquela propaganda famosa que o cara está brigando com o alimento de um remédio. Você já viu que o cara está brigando com o camarão num bar? Aí fala, toma esse remédio e coma esse camarão à vontade sem te fazer mal. Não, querido. O teu corpo está te avisando que aquele alimento faz mal. Você tomar um remédio para camuflar isso, vai fazer o quê? Que esse sintoma seja silenciado. Mas a agressão permanece ali. Então o corpo lhe dá sinais. Às vezes um processo de má digestão vem como manchas na pele, pequenas alergias cutâneas. Então, se você não prestar atenção nisso, você, por exemplo, vai achar que é um processo dermatológico. Você vai no dermatologista e diz, ah, eu estou com alguma alergia, algum hidratante, algum perfume. Não. Você está com intolerância a algum alimento. Muito legal, muito legal. O que seria um perfil de exames endócrinos completo, como você falou? Testosterona, estrogênio, cortisol... O cortisol a gente pode medir ele... 3D4, TSH... Isso. Assim, alguns hormônios a gente pode dosar no sangue, outros a gente pode dosar na urina e outros a gente pode dosar na saliva. E tem alguns hormônios que você pode dosar nos três. Então, normalmente eu sempre peço o hemograma completo, porque vai avaliar a série vermelha, a série branca, as plaquetas. Na série vermelha, que é o estudo do hemograma, a gente pode diagnosticar ali alguma má formação nas hemácias, que são as estruturas que transportam oxigênio. Eu posso detectar uma anemia por carência de ferro, uma anemia por carência de B12, uma anemia por carência de ácido fólico. Sua hemograma, que é um exame extremamente barato, simples, não precisa de preparo nenhum para o paciente fazer. Para o hemograma, não precisa fazer nem jejum. Então, é um exame barato que já dá muito diagnóstico bacana. Então, ali você já consegue ver algumas deficiências nutricionais do paciente. E aí, na parte hormonal, a gente tem que pedir esses hormônios sexuais, né? Testosterona, estradiol, estrona, progesterona, prolactina. Em alguns pacientes, a gente tem que até confirmar quando a prolactina está alta, por macroprolactina. Testosterona total, a testosterona biodisponível e a testosterona livre. A gente vai dosar o DEA na forma do sulfato dele, que é o de hidroepidosterona. Vamos dosar também as globulinas ligadoras do hormônio sexual. Vamos dosar também progesterona, também importante, inclusive em homens. Enfim, são vários exames que a gente vai solicitar desse perfil hormonal desse paciente, né? Vamos dosar o GF1, que é uma proteína no fígado, vamos dosar o hormônio do crescimento. Então, a gente faz um perfil hormonal bem completo e vai tentando interrelacionar aquilo com as queixas. Sempre de olho naquela... pensando no quebra-cabeça inteiro, né? Porque é como se fosse... o nome é cascata hormonal. E é como se fosse um efeito em cascata, né? Você imagina que eu tenho uma série de peças de dominóis enfileiradas em pezinho e eu vou derrubando e elas vão caindo em sequência. Se eu tiro uma aqui, aquela sequência toda é prejudicada. Então, às vezes, eu olho só pro destino final e eu acho que o problema tá aqui. Mas, na verdade, o problema tá no início, né? Por exemplo, o paciente tem testosterona baixa, uma maneira de você poder estimular a produção de testosterona, por exemplo, se o paciente tiver pregneulolona baixa, você repõe pregneulolona, vai aumentar a testosterona. Se o paciente tem a dosagem de ideia baixa, você faz a reposição de ideia, esse paciente vai melhorar a testosterona. Mas, se esse paciente não dorme bem, você não tem que pensar nisso. A última coisa, eu tô falando muito desse caso da testosterona, é que eu pego muito esse erro. A última coisa que você tem que pensar num paciente jovem é repor testosterona, porque ele deveria estar fabricando. Um paciente entre 20, 30, 40 anos, esse paciente deveria estar fabricando níveis adequados de testosterona. Se ele tá com níveis baixos e você repor testosterona pra ele, você tá trancando ele dentro da prisão, porque ele vai ficar escravo de tomar aquilo pós-de-vida. Porque, à medida que você repõe aquele hormônio, o corpo entende que ele tem uma necessidade de produção menor. Então, ele para de produzir. Uma vez que ele para de usar aquilo de forma externa, de forma exógena, a produção dele fica pior ainda. Então, o paciente vai se sentir o super-herói quando estiver tomando, mas depois vai se sentir inválido quando parar de tomar. Uma boa pergunta que eu acabei me lembrando. Quais seriam, então, os níveis ideais de testosterona? Porque, por exemplo, eu mostrei há pouco tempo num vídeo no canal do UFEP, eu mostrei, eu tinha feito os exames, estavam em torno de 600, 598, 592. Aí alguém criticou, essa testosterona é muito baixa, não sei o quê, isso é porque você é crudibro. Não. Assim, lógico que a gente tem que cuidar a cascata hormonal por inteira. E você tem que pensar que você vai examinar e tratar o paciente, não a folha de papel. Então, se o paciente tem níveis de 600, mas o paciente não tem nenhuma comorbidade associada, nenhuma doença associada, e não tem nenhuma queixa relacionada à queda de testosterona, você não tem que tratar isso. E você tem que entender o seguinte, foi um momento, o exame de sangue, ele é uma fotografia de um fenômeno que é altamente instável e dinâmico. Imagina que eu estou na plateia fotografando o balé Lago dos Cisnes. Dependendo da foto que eu bater, vai parecer que a bailarina sabe voar. Então, é mais ou menos isso. Então, entender o momento que aquele exame foi realizado, entender as queixas dos pacientes, né? E como você disse, né? Tipo assim, 500 está dentro da faixa de normalidade para o laboratório. Laboratório, na maioria das vezes, se considera de normal de 200 e pouquinho para 800 e pouquinho. Por que eu falo de pouquinho? Porque varia de laboratório para laboratório. Então, entre mais ou menos 200 e 800, os níveis de testosterona. Cara, é uma margem muito grande. Então, assim, se esse paciente está normal, esse não pode estar normal. Então, a gente tem que avaliar sempre em relação à idade daquele paciente. A gente espera que os pacientes mais jovens tenham níveis mais altos de testosterona e os pacientes mais velhos tenham níveis mais baixos de testosterona. E entender o que aquilo pode estar prejudicando a qualidade de vida daquele paciente. Entender a queixa dele. Se o paciente não tem queixa de testosterona baixa e está nesse quartil superior, acima de 600, acima de 500, você não tem que fazer nada. Legal, legal. Outros dois tópicos que eu acho que a gente pode falar também, que às vezes as pessoas não sabem, um que é o GF1, você chegou a comentar, né? Muita gente quer elevar a GF1. A coisa da proteína, né? Que acaba querendo elevar demais, só que não entende que altos níveis de GF1 são oncogênicos, né? E o outro também, que você poderia comentar rapidamente, que a gente chama de vitamina D, mas seria hormônio D, né? Sim, é. É, porque quando descobriram, descobriram que era uma vitamina, porque vitamina é aquilo que o corpo não fabrica, que a gente encontra na natureza. E realmente a gente tem alimentos ricos em vitamina D. E todo mundo fala do peixe, mas não sabe que o alimento mais rico em vitamina D são os cogumelos. É assim, dá uma surra. D2, né? D2, mas é cogumelo. É. É, dá... E até sugerem que, na verdade, botar eles no sol antes do consumo aumentaria ainda mais os níveis de vitamina D. Ah, que bacana. Essa informação não tinha. Ah, também não tinha. Eu vi recentemente num artigo. O ideal seria, na verdade, botar eles no sol, que eles carregam mais ainda de vitamina D antes do consumo. Bacana. E a exposição solar, né? A exposição solar é fundamental para a síntese de vitamina D. Por que é um hormônio? Porque o nosso corpo sintetiza em pequenas quantidades, mas para isso a gente precisa de exposição solar. Mas o que é importante para ter um bom nível de absorção de vitamina D? Primeiro, se expor ao sol. De preferência, no horário daquele sol que o dermatologista chama de não patogênico. Como melhorar a sua absorção de níveis de vitamina D? Primeiro, a exposição solar frequente. Ou seja, praticamente todo dia você tem que se expor ao sol com pelo menos uma hora, né? No horário daquele sol mais tranquilinho, tá? Exposição no tronco. Então, não adianta braço, perna. Pegar sol sem blusa. Mulheres, locais que permitir, com tórax desnudo, né? Lugares que não permitir, biquíni. Não adianta maior. De preferência, nesse horário, sem fator de fotoproteção, sem protetor solar, tá? E nível suficiente, pelo menos uma hora ali. Após isso, por a vitamina D ela ser lipossolúvel, ou seja, ela ser solúvel em lipídios, em gordura, quando você for tomar um banho, de preferência, não tomar banho quente e não passar sabonete nessa região. Porque senão você tá tirando todo o colecalciferol, toda a vitamina D dali, antes que você tenha tempo de absorver. Ela desce, literalmente, pelo ralo. Então, após a exposição solar, é aquele banho higiênico. Banho, de preferência, água à temperatura natural, que muita gente chama de fria, mas não é fria, porque não sai da geladeira, né? É a temperatura natural da água, né? Que é bom pra formação de sistema imune, pra várias coisas. Pra mediar a cascata inflamatória e também pra isso, pra você não jogar a sua vitamina D pelo ralo, né? E o sabonete você vai passar onde? Vai passar no rosto, axila e região íntima. Ou seja, é um banho normal, você vai sair cheirosinho do banho e com vitamina D. Então, a melhor maneira de você absorver o hormônio D, na verdade, é dessa maneira, né? Antes de pensar em suplementar, né? Muito legal, muito legal. E pode falar brevemente sobre o GF1? O GF1, a gente dosa mais pra ter uma equivalência de como também estão os hormônios do crescimento, né? O Growth Hormônio, o GH. Porque o GH é muito difícil de se dosar, porque ele é um hormônio muito volátil, né? O ideal seria dosar ele ali entre 11 a 3 horas da manhã, né? De preferência com o paciente dormindo sem acordar ele, que é quase impossível, né? Quando a gente dosa no período matutino de manhã, a gente tem níveis falsos dele, né? Então, tem até também níveis elevados de GF1. Alguns autores, como você disse, sugerem que podem ser carcinogênicos, né? Então, tentar fazer o corpo ter essa sinergia, né? Atuar de forma natural. O corpo equilibrado, ele vai ter toda a cascata hormonal saudável, toda a formação hormonal saudável. Não vai precisar suplementar o hormônio, né? É, não, só para as pessoas entenderem que elas só pensam, sabe, levar testosterona, levar IGF, sabe? Elas só pensam assim no efeito anabólico visual da coisa, né? Sem entender que tudo que você tira de homeostase, né? Que você leva demais ou cai de menos, né? No corpo é que nem nutrição, né? Você tem a quantidade X de proteína necessária. Se você ficar muito abaixo, é prejudicial. Mas se você ficar muito acima, também é malnutrição, né? Também é prejudicial. E a pessoa está muito em vogue isso, né? Todo mundo quer ficar fortão, todo mundo quer ficar grande. Então, assim, antes de pensar em qualquer estratégia para aumentar o anabolismo, todo mundo acha que para aumentar a massa magra muito, aumentar o anabolismo, tem que dar mais estímulo, tem que dar mais, né? E na verdade, não. Você tem que diminuir a perda. Toda vez que você dá estímulo para ganho, o corpo dá estímulo para perda. Então, para você ganhar massa muscular, você tem que diminuir essa perda, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Sona adequado, treinando no horário adequado, usando alguns fitoterápicos ou fitonutrientes para tentar abaixar o cortisol pós-treino. Pláticas contemplativas, como por exemplo, meditação, yoga. Isso ajuda também a diminuir catabolismo, né? Menos estresse, menos alimentos pró-inflamatórios, carboidratos refinados, alimentos ultraprocessados, o excesso de gordura, o excesso de proteína de origem animal. Tudo isso vai estar prejudicando, né? Excesso de gordura corporal também, que vai auxiliar a transformação, a aromatase em transformar o espato de testosterona no estrogênio. E até mesmo uma coisa que é muito interessante, que as pessoas não sabem, que fruta e vegetal é inversamente relacionado com sarcopenia. Sim, sim. E a gente vê muita gente falando mal das frutas, né? Exatamente porque fala disso, né? Da insulina, né? Ah, e tudo que dá pico de insulina é ruim. Olha só, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é fundamental pra sua saúde. Quem não produz insulina, fica doente, o nome dessa doença todo mundo aí conhece, é diabetes. Então não fica pensando que a insulina é ruim. Tudo que você come, vai aumentar sua carga glicêmica, ou seja, vai aumentar o açúcar no sangue. Porque o seu corpo usa um combustível pra pensar, pra se movimentar, pra raciocinar, pra função biológica dele básica, que é o glicogênio. Mas pra você usar essa energia, ela não pode estar na corrente sanguínea, ela tem que estar dentro da célula. Então quem pega ela lá da corrente sanguínea, e traz dentro da célula, pra você poder ter energia pra fazer até o seu ciclo de Krebs, é a insulina. A insulina que permite que a glicose, o glicogênio, seja absorvido, e pode ser usado como, pra gerar energia. Se você malhar, isso vai ser absorvido pelas células musculares. Se você comer muita porcaria, vai pros adipócitos, as células de gordura, elas crescem e você engorda. Então muita gente fala assim, ah, porque vai dar pico glicêmico, isso dá pico de glicêmico, que bom que dá, porque aí você consegue utilizar isso como fonte de energia. Agora se você comer em excesso, as células vão ficar cheias, saturadas, e aí vai tudo pra célula de gordura, pro adipócitos. Você não vai usar essa energia toda, né? Tem gente que come como se fosse uma usina nuclear, né? Então realmente aí engorda. Mas o problema não é o pico de insulina, o problema é o excesso de alimento. Então muita gente fala, ah, fruta, tem frutose, frutose é um açúcar, vai dar diabetes. Bota o dedo aqui. Isso é a frutose, processo digestivo, quebra muito fácil, né? Agora entrelaça os dedos comigo. Isso daqui é aquele sanduíche lá, daquele fast food, né? É um carboidrato com várias ligações. Então o processo digestivo pra quebrar isso é mais lento. Come uma maçã. Vê quanto tempo depois você fica com fome. É uma má compreensão e sinceramente eu acho que o meio, até mesmo não o meio acadêmico, mas o meio clínico, né? Ou seja, os profissionais da área de saúde que estão fora do laboratório acabaram pervertendo muito dessa informação e prejudicando, né? Eu acho. É, e as pessoas não percebem que isso tem muito interesse da indústria farmacêutica, muito interesse da indústria alimentícia nisso também, né? Muito interesse do agronegócio também em cima disso, né? De passar essa ideia que a carne é um produto saudável, que quanto mais você comer, melhor. Quanto mais você comer, você vai ficar mais forte. Um dos parâmetros é que eu acho muito legal. Minha insulinemia é baixa como se fosse de uma criança. E o que eu acho que as pessoas também não entendem é alimentos como carnes são insulinotrópicos, né? Elas realmente acham que, tipo, carne não produz insulina porque não tem açúcar, né? Não tem glicose, mas é... É, só parar pra pensar onde a gente mede a nossa glicose, né? É no sangue, né? Então, assim, no sangue tem glicose. Então, quando você come carne, tem sangue, pode ter, aumentar um pouquinho. Lógico que é muito pouco, mas vai aumentar de alguma maneira, assim, até mesmo pelo processo de sobrevivência do corpo humano. Ele precisa de energia. Manter a glicemia. É, precisa de... Vai gerar açúcar do que a gente perde. Senão, a gente vai fazer um quadro de hipoglicemia, né? Muita gente fala da insulina como se fosse, assim, algo extremamente maléfico. Assim, em níveis elevados. Em níveis corretos, a insulina é um hormônio anabólico. Ele ajuda no ganho de massa muscular, né? Quando um atleta olímpico, ele é diabético, ele tem que comunicar que ele está fazendo uso de insulina. Senão, pode ser considerado até um certo tipo de doping. Lógico que, senão, é difícil de detectar, dosar. Mas, se pegar, ele usando de maneira errada, né? Ele tem que ser diabético, né? Até o hormônio tiroidiano, o paciente, quando tem deficiência, ele tem que comunicar que está usando, né? Então, muita gente fala mal, né? Da insulina nesse sentido. Lógico que a insulina em altos níveis, por exemplo, como eu falei lá atrás, né? Dessa cascata hormonal, né? A gente tem essas enzimas que agem, por exemplo, quando falar de anabolismo, né? Falar da testosterona de novo. Que agem diretamente sobre a testosterona. Uma delas é a CIP-19, aromatase. Converte a testosterona em estradiol e a androstenodiona em estrona. Que são hormônios que a mulher tem que ter mais junto que o homem. E o homem, quando tem excesso, vai ter ginecomaxia, aumento da gordura visceral, queda da libido, né? Então, a insulina em excesso, ela causa um aumento da expressão dessa enzima, dessa CIP-19. Então, isso vai o quê? Diminuir a testosterona do paciente, né? A insulina elevada, o quadro de resistência insulínica, também vai aumentar o tecido adiposo. Então, o excesso de tecido adiposo também aumenta a expressão dessa enzima, dessa CIP-19. Então, essa cascata que as pessoas não percebem, né? Elas querem de uma maneira mais simples, um raciocínio pobre, né? Se você for analisar, isso é muito bonito, cara. Deus fez de uma maneira muito perfeita tudo isso, né? Então, como tudo tem que ter ligado, né? Então, o paciente com excesso de tecido adiposo, o paciente com resistência insulínica, o paciente que está sobre alto nível de estresse, o paciente vai ter produção hormonal reduzida, por culpa de expressão desse... Que não vai ter nada a ver com a fruta, né? Que não tem nada a ver com a fruta. Pelo contrário, a fruta só vai estar ajudando. O problema está aí no carboidrato refinado, nos pães, nas massas, nos bolos. Até no horário que ela dorme, vai prejudicar a sensibilidade insulínica, pelo luz à noite. E até mesmo o horário que ela come. Porque a gente sabe que... A crononutrição. Isso, exatamente. A crononutrição está muito baseada na cronobiologia. Um alimento, ele ingerido de manhã, ele vai ter uma ação. O mesmo alimento, a mesma carga de calorias ingeridas de noite, vai ter outra ação totalmente diferente no corpo, né? As pessoas não percebem isso, né? Falar assim, não, se o alimento está saudável, eu vou comer a qualquer hora do dia. Não, tem horários melhores para isso, né? Eu sempre falo, por exemplo, de jejum intermitente, eu sou super a favor. Esses jejuns que o pessoal faz 16 horas de restrição calórica e 8 horas de janela alimentar, né? Eu acho fantástico. Tem vários estudos mostrando que reduz a resistência insulínica, melhora o perfil de saúde geral, mas depende da janela alimentar que você usa, né? A maioria das pessoas para de comer 8 horas da noite e no outro dia vai comer por volta de meio dia, né? E o ideal seria o quê? Restrição alimentar a partir, por exemplo, das 5 horas da tarde. Aquele jantar de americano, né? Jantar às 5 horas da tarde, esse período noturno é de restrição calórica. Para para pensar, na natureza, o ser humano não enxerga bem no escuro, né? O ser humano não vai coletar verdura, legume na noite, né? Eu não falo nem caçar, porque eu não considero que o ser humano é um bom caçador. Eu acho que ele nunca dependeu da caça para se alimentar. Você vai em tribo indígena, tribo que depende da pesca, a pesca indígena é o caça de rede, né? Vai de arco e flecha. Para acertar um peixe é difícil para caramba. Imagina para alimentar uma tribo de 60, 100 pessoas com um peixe, né? Só se Jesus Cristo vier ali e multiplicar, mas se não vier, não vai fazer isso, né? E mesmo assim, mesmo se caçasse, de noite a gente não enxerga bem, não vai conseguir caçar à noite. Então, o período noturno não é leal se você se alimentar. Se for fazer esse jejum, você se alimenta o máximo possível no período da manhã, para de comer o mais cedo possível e aí reinicia no dia seguinte, né? O que eu foco sempre em fazer é que eu acho que as pessoas, a galera do jejum intermitente, né? Que hoje em dia é muito mais uma galera fit, etc. Acaba, eu acho, cometendo sempre muito esse erro, né? Malha de noite, come 9 horas da noite, aí acorda já com todos os efeitos da crona de sincronia causados por uma má crononutrição, aí ela fica até meio dia sem comer porque também ela tá grogue, porque ela acordou mal, porque ela dormiu mal, porque ela comeu muito tarde da noite, aí ela não entende que... Ela pode estar praticando um jejum intermitente, só que ela tá prejudicando o efeito da crononutrição, né? Tipo, eu concordo, concordo. A pessoa não tá certo adaptada ainda, né? A cetose é um estado de doença, né? A pessoa tem que estar adaptada a essa cetose, né? Demora alguns dias, algumas pessoas, alguns meses, outras pessoas não vão se adaptar a isso. Vai depender do metabolismo dela e o que ela vai comer nessa janela alimentar, né? E o mais importante, como você disse, da crononutrição é quando ela vai fazer essa janela alimentar, né? Que é o mais importante, né? Fala pra gente, então, um pouco agora sobre o porquê de tanto hipotireoidismo. A hipotireoidismo acontece muito mais frequente do que o hiper, não é? Sim, graças a Deus, porque o hiper é uma patologia que pode levar ao óbito, né? A emergência do hipertireoidismo pode, que a gente chama de crise tireotóxica ou tempestade tireotóxica, ela pode levar o paciente ao óbito. É uma emergência médica mesmo, né? Então, que bom. E é uma doença de mais difícil controle. A disfunção da tireoide está muito frequente hoje porque, por exemplo, os hormônios estão diretamente relacionados à tireoide. São os hormônios que a tireoide produz, que é a tiroxina, que é o T4, e a triodotironina, que é o T3. Esses são os hormônios produzidos pela tireoide. Claro que o T3 também, o T4, ele se converte em T3 em tecido periférico, em músculo, pele, nos órgãos. Então, o T3 não está muito relacionado à saúde tireoidiana, apesar de ser produzido na tireoide uma pequena parte também. Mas quem controla o nível de trabalho da tireoide é um sinalizador hormonal chamado TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Essa sigla é em inglês. O TSH, ele que vai controlar a quantidade de hormônios de T4 e T3 que a tireoide vai produzir. E essa, eu sempre brinco que é como se fosse o hipotálamo tivesse um código de barra, aquele leitor de código de barra, e estivesse passando na corrente sanguínea. E ele analisa ali quanto estão os índices de T4 e T3. Quando esses índices de T4 e T3 estão altos, ele manda o TSH mandar a tireoide trabalhar menos. Então, a produção de TSH está reduzida. Então, quando a gente tem aumento de T4 e T3, teoricamente, a gente tinha que ter uma redução do TSH. E vice-versa, quando eu tenho baixos níveis de T4 e T3 na corrente sanguínea, eu aumento o nível de TSH para quê? Para a tireoide mandar eles trabalhar mais. Então, para você entender em casa, imagina uma gangorra. De um lado está o TSH, do outro lado está o T3 e o T4. Então, eles estão sempre assim. Isso no livro. O que eu muito pego hoje é o paciente com TSH elevado e o T4 e T3 normal. Por que isso está acontecendo? Por uma disfunção de leitura do hipotálamo. A gente chama isso de hipotiroidismo subclínico, porque não é igual ao clássico descrito no livro. Isso está muito relacionado a estilo de vida, alimentação errada, a excesso de agrotóxicos, excesso de poluentes ambientais, o excesso de sal na alimentação está muito relacionado a isso. e a gente sabe que o excesso de sal, o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato refinado, a exposição constante a agrotóxicos, agropoluentes, está relacionado ao aumento do risco de desenvolvimento de doença autoimune. Quando a gente fala em doença autoimune da tireoide, a gente fala no hipotiroidismo de Hashimoto, é um deles. A doença de Greaves é outro. Então, a gente tem pego bastante isso. E o que me deixa triste é que quando... é difícil o colega médico tradicional pedir esses marcadores de doença autoimune da tireoide, que seria um anti-TPO, por exemplo, um anti-tiroperoxidase. E quando ele pede, e ele já vê uma alteração nesse marcador, é um sinal que esse paciente já tem uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? O sistema imunológico da pessoa passa a atacar algum órgão dela, como se fosse um vírus, uma bactéria. Então, o sistema autoimune daquela pessoa está trabalhando para destruir o órgão dela. E nesse caso, na tireoide. A tireoide da pessoa está sob ataque. E aí, o médico dosa o TSH e vê que o TSH está normal, o T4 está normal ainda. E ele pega e fala assim, não, vai para casa, agora não precisa fazer nada. É como se você estivesse trancado dentro de casa, aí tivesse um monte de bandido tentando entrar dentro da sua casa, batendo, você liga para a polícia, a polícia pergunta assim, não, mas eles já entraram dentro da sua casa? Ah, não, ainda não, mas eles estão tentando entrar, eles podem entrar a qualquer momento. Não, não, então não se preocupa, volta a ligar para a gente quando eles entrarem na sua casa. Então, assim, eu não vou esperar a pessoa ter aquela destruição da tireoide. Então, assim, o médico pode orientar, indicar um nutricionista para melhorar a alimentação dessa pessoa e indicar um educador físico para trabalhar a atividade física de forma adequada naquela pessoa, indicar medidas não tão tradicionais, como, por exemplo, a meditação, a acupuntura, e melhorar o sono dessa pessoa, reduzir o estresse, reduzir a quantidade de produto químico que essa pessoa usa, né, na limpeza da casa, na higiene pessoal, os produtos de beleza, né, estão muito ricos em petroquímicos, em poluentes, que vão estar contribuindo para o surgimento dessas doenças autoimunes, né, e infelizmente pouca gente pensa dentro dessa caixa, né, e ao mesmo tempo, por exemplo, quando passa... qual é a principal contaminação de petroquímicos para os seres humanos? É produto de beleza. E... É dietética? Ah, sim, dietético, dietético. Não, não, mas é... porque as pessoas não sabem o que acontece, elas acham que fruto e vegetal contém muito poluente orgânico persistente, né, mas é... Não, pelo contrário, assim, até mesmo as rações que os animais comem, né, a exposição que eles estão, então isso tudo está intrínseco, né, porque aumenta aquele efeito de bioacumulação, né, no tecido deles e até no nosso próprio tecido, porque a gente não pratica canibalismo, mas a gente come os animais que estão com esse efeito de bioacumulação. É, não, só porque as pessoas têm medo, né, elas acham, não, fruta, vai ter muito agrotóxico, aí ela vai e come mais carne, carne, queijo, leite, ovos, achando que tem menos, plantações, historicamente as plantações que são voltadas para a produção de alimento de animais, elas recebem mais agrotóxicos do que o consumo humano, né, lógico que idealmente era não receber nada, o que agora mudou, né, não é mais agrotóxico, é defensivo agrícola, né, é um nome bonitinho que criaram para, porque agrotóxico, eles viram que era um nome muito, muito agressivo, né, as pessoas tinham uma rejeição muito grande desse nome, agora um defensivo agrícola é uma coisa boa, né, está defendendo, ver como é que essa terminologia muda para enganar a gente. Eu tenho 200 frutíferos em casa, eu não jogo nada, eu nem cuio do solo, nem boto terra preta, os frutíferos produzem, que é uma beleza, eu tenho fruta todo dia, eu colho fruta todo santo dia em casa, é uma boa quantidade, pelo menos 500 gramas a um quilo, no mínimo, em qualquer época, e elas só têm 3 anos, quando elas virarem árvores mesmo. Infelizmente, tem uma profissão no Brasil que talvez não seja tão respeitada quando deveria ser, que são os agrônomos, né, se você tiver uma pessoa... A base de todos os professores, se não tiverem hírito, a gente não come, não existe outra produção. Se quem planta os alimentos tiver sempre um agrônomo para estar orientando ele, talvez orientasse contra a rodízio do solo, contra o enriquecimento do solo com alguns minerais, que isso tudo, contra a água que ele vai, a qualidade da água que ele vai irrigar a plantação, como isso tudo vai interferir na produção dele, né, em ter mais produção, em ter mais colheita no ano, né, com pequenas intervenções, né, e você pega, assim, essas tecnologias de ponta, você vê Israel sendo um grande produtor de alimentos, os caras têm prédio para produzir alimento, assim, um negócio fora de série. Então, é impressionante, assim, como a gente faz isso de maneira amadora e aí a pessoa sente tudo que cuida disso, né, e aí vai lá, por isso que de vez em quando tem um acidente que morre um agricultor, né, porque ele não sabe misturar, ele vai num empirismo, né, ele aprende com alguém, ele acha que é daquele jeito e faz, mistura numa proporção errada e aí isso gera uma série de problemas em cascata, né, por isso que o nosso sistema de saúde está sobrecarregado, porque a gente vive num planeta doente, a gente tem hábitos extremamente doentes e a longevidade está maior graças aos antibióticos, às vacinas, aos medicamentos, ao avanço da medicina, mas a gente tem vivido cada vez mais com uma pior qualidade de vida e isso gera o quê? Maior nível de internação hospitalar, maior consumo de remédios, pessoas doentes, uma sociedade doente, né? É bravo, é bravo. Mas aí, voltando, então, podia até também comentar em relação, já que a gente está comentando sobre o solo, né, iodo e a tireoide, né? Tireoide, né? É, muita gente que é contra o iodo, né? O iodo é um dos nutrientes essenciais para o funcionamento da tireoide, mas é meio que um contrassenso, porque quando o paciente está fazendo uso do iodo, né, da suplementação do iodine, né, do kelp iodine, a princípio pode haver elevação do TSH, né? Mas isso é falsamente positivo, né? Então, muita gente acha que isso pode causar hipotireoidismo, mas na verdade não, né? Então, a gente sabe que é um dos nutrientes adequados para a função da tireoide. A tireoide precisa de iodo, precisa de selênio, precisa de vitamina A, né, para bom funcionamento dela, né? E a pessoa tem que estar com um nível de acidez gástrico adequado para conseguir absorver isso através da alimentação, que a pessoa para para pensar, fala assim, ah, não, beleza, mas eu não estou absorvendo bem na alimentação, eu vou tomar a cápsula, a cápsula vai para o estômago também, então você não vai conseguir absorver de maneira adequada também, né? Então, tudo começa por uma boa saúde gástrica também, né? O uso de enzimas digestivas, quando o paciente não consegue comer muita fruta, porque onde é que tem enzima digestiva? Em fruta, legumes, vegetal, onde é que está a bromelina? No abacaxi, onde é que está a papaína? No mamão, né? Então, apesar da recomendação ainda, na maioria dos institutos de nutrição, de pelo menos cinco porções de frutas diárias, né? Ninguém come nenhuma, né? E tem gente recomendando contra mais ainda, né? É. Falando por aí que fruta causa Alzheimer, fruta causa esteratose hepática, causa diabetes, causa esteratose hepática, né? É engraçado que a gente, quando pega historicamente essas populações indígenas, todo mundo magrinho, todo mundo saudável, né? É o que eu brinco, o Okinawa, no final das contas, é, todo esse pessoal paleio, carnívora, dieta carnívora, no final das contas, fala sem um dado epidemiológico, né? Que civilização carnívora chega aos 100 anos, né? Esquimóis, morrem cedo, maçai, morrem cedo. São as duas tribos do globo que a gente tem que eles adoram citar os maçais, né? E assim, você para pra pensar, são duas, duas populações extremamente isoladas, que o casamento é ali só entre eles, né? Então, acaba que, seletivamente, do ponto de vista epigenético, eles já vão criando uma seleção natural, que quem, a criança que não se adapta àquela alimentação, ela morre, o adolescente que não se adapta, ele morre, antes de conseguir ter filhos, antes de conseguir ter aquela característica genética passada adiante. Então, a gente não pode comparar, trazer o estudo dessa população específica, dos esquimós, principalmente dos maçais, para o resto da população do globo, porque eles têm uma seleção natural diferente entre eles ali. Então, não necessariamente o que se aplica nessa população, se aplica a outras, né? Muita gente cita que o maçai bebe sangue, se alimenta exclusivamente de carne, mas assim, quem não se adapta àquilo, morre, né? É, eu botei um estudo no diário do Hélène, no principal livro, mostrando que os maçais, antes dos 40 anos, eles já estão com ampla terrasclerose como se fosse um americano de 60 anos, né? E os americanos também não são os menores na dieta, né? Então, assim, se já está com um entupimento de artéria, sabe, você não vai durar muito e... Infelizmente, a gente teve essa americanização da dieta ao redor do globo, daí vai ser encontrado hoje no globo inteiro, né? No mundo inteiro. Então, fala para a gente, agora mais finalizando, fala para a gente em relação ao hipotireoidismo, o que as pessoas podem fazer para tratar, né? Tem até um depoimento de algumas pessoas aqui no canal falando sobre o seu hipotireoidismo e a adoção de uma dieta crudiva, etc. Vocês podem assistir, mas fala um pouco mais para a gente, o que você falaria para a pessoa, assim, óbvio, o acompanhamento clínico é essencial, mas alguma dica que você possa dar para a pessoa... A medicina tradicional enxerga o hipotireoidismo como a disfunção da tireoide, realmente é uma disfunção da tireoide, mas a medicina tradicional trata essa disfunção apenas com a reposição de um dos hormônios que a tireoide produz, que é a levotiroxina, né? Que é a tiroxina. Então, eles repõem a levotiroxina, que é o T4, né? Então, a gente tem aí sintroide, purante 4, não está errado, mas também não está totalmente certo, né? Lógico que se a pessoa tem um nível elevado de TSH, ela não está produzindo, ela tem que suplementar esse hormônio, né? E a gente vai suplementar esse hormônio de forma exógena, vai comprar na farmácia, o purante 4, o sintroide, mas eles esperam que esse T4 seja convertido em T3 no tecido periférico, né? Mas isso não acontece porque a maioria dos pacientes estão obesos, são sedentários, se alimentam mal, dormem mal. Então, além da reposição do T4, você tem que avaliar muito de perto se existe ou não existe a necessidade de reposição da triodotironina, do T3. Alguns poucos casos vão precisar da reposição desse hormônio e em 100% dos casos, lógico, tirando os casos autoimunes, aliás, até os casos autoimunes, em 100% dos casos, vai precisar melhorar a alimentação desse paciente, esse paciente comer mais frutos, comer mais vegetais, ingerir mais vitaminas, vai precisar ter intervenção desse paciente no nível de atividade física, ele precisa fazer atividades físicas diariamente, ele precisa reduzir o percentual de gordura e com certeza vai precisar reduzir a quantidade de poluentes que esse paciente está sendo exposto, não precisa fazer nenhuma detoxificação, detoxificar esse paciente, porque o corpo humano é uma fábrica perfeita de tirar toxinas de dentro do nosso corpo, a pele faz isso, o fígado faz isso, a respiração faz isso, os rins fazem isso muito bem, o que a gente precisa é parar de colocar sujeira para dentro, colocar poluente para dentro, então se você tira esses poluentes ambientais, você segrega esses produtos químicos, petroquímicos da higiene pessoal, esses produtos da higiene doméstica, você bota o paciente para ter uma alimentação mais simples com alimentos orgânicos, bota esse paciente para ter um sono de qualidade, reduz estresse, você está tratando esse paciente também de maneira melhor do que só dar receitinha com o remédio para ele comprar na farmácia e mandar embora e falar, você vai ter que tomar isso para o resto da vida, não é tão simples assim, deveria ser enxergado isso de maneira mais completa, a gente, na medicina, a gente separa o corpo humano em partes, e aí fala, não, eu trato só isso, não, eu trato só aquilo, daqui a pouco vai ter especialista em dedo mindinho da mão direita só, dedo mindinho da mão esquerda ele não trata, porque é como se fosse num corpo diferente, então a gente tem que entender o corpo humano como um todo, o acompanhamento multiprofissional, e o paciente entender que isso vai passar pelas mudanças da qualidade de vida, quando a gente fala mudança as pessoas têm medo, mas isso é uma mudança para o bem, uma mudança positiva, então pessoal, vocês conseguem me achar através das minhas redes sociais, no meu Instagram, Dr. Bruno Menezes, no site da minha clínica, que é espazioessenza.com e podem ouvir também o meu programa de rádio, toca todo dia na Playmix, que é uma rádio online, chamado Frequência Saudável, e em breve também o canal no YouTube, copiar meu amigo aqui, Frequência Saudável também, vai ser aí, tá? É importante sempre prezar por uma qualidade de vida adequada, dormir bem, evitar, por exemplo, hábitos como luzes, celular, televisão antes de dormir, reduzir estresse, se alimentar, de preferência, com alimentos orgânicos, e praticar atividade física regularmente, e a gente tentar individualizar isso para cada paciente, tentar adequar isso à rotina diária dele, porque eu acho que isso que é a maior dificuldade da maioria das pessoas hoje, adequar os hábitos saudáveis, é uma rotina, às vezes, muito estressante, muito difícil de trabalho, que infelizmente, não é todo mundo que tem a coragem de fazer o que o Eduardo fez, que é abandonar o que ele tinha, em busca de uma vida mais saudável, e hoje ele tem um lado profissional muito melhor do que ele tinha anteriormente, e tem uma saúde muito melhor também, né? Graças, graças pelo carinho de ver isso como uma coisa boa, porque muita gente não vê, né? Mas é, eu não troco aquela vida por nada, poder colher todo dia, sabe? Pô, praia ali em frente, o gasto com comida orgânica nesse aquarema é nulo, é impressionante, assim, eu acho que espero que a gente, cada vez mais, nós profissionais, sabe, mais conscientes, assim, em relação à medicina de estilo de vida, né? Que eu chamo de higienismo, mas seja, mais popularmente, seria uma medicina de estilo de vida, a levar a população a entender que saúde é produzida por vida saudável e não tem que cortar caminho, né? Não tem como comprar. Então, muito obrigado, Brunão, pela presença, espero que vocês tenham gostado do modelo de vídeo, primeiro de tudo, se vocês gostaram e querem ver mais videocasts, assim, um podcast com vídeo, começa comentando aqui embaixo o que vocês querem ver de tema, se vocês gostaram do vídeo, quem que vocês querem que eu entreviste, e não se esquece de compartilhar, sentar o dedo no like, comentar, isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e vai mostrar para mais pessoas. Se você gostou e vai fazer isso, realmente você acha que isso deve ser disseminado para mais pessoas, então, senta o dedo nesse like. E, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber nossas atualizações. Se você busca também meu atendimento como nutricionista, fica ligado na vinheta que está por vir, na descrição aqui embaixo, lá no site, tem os sete livros publicados, retiros, cursos online, e meu atendimento nutricional agora online durante essa pandemia. Também segue lá o Brunão, ele atende aqui no Rio, na Barra da Tijuca, é fenomenal. Precisando, entra em contato, ter. Até o Ronaldinho tem técnico. O cara jogava 20 anos, 30 anos e era supervisionado. Então, ter acompanhamento, ter ajuda de algum profissional, ajuda. Muita, mas muita, saúde frugal, doutor Eduardo Coracei, Bruno Menezes. E compartilha esse vídeo, compartilha com os amigos, com a família, para aquelas pessoas que você acha que vai fazer um impacto positivo na saúde dela. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança